O Vitória está eliminado da Copa do Brasil Sub-17. Em duelo disputado nesta quarta-feira, primeiro, no Barradão, válido pela partida de volta das quartas de final, o time rubro-negro perdeu para o Corinthians por 2 a 1. A equipe comandada pelo técnico Rodrigo Chagas saiu na frente do placar com gol anotado por Douglas na etapa final. Porém, os leõezinhos não conseguiram suportar a pressão e permitiram a virada. Agora, o Vitória volta suas atenções para o Campeonato Baiano Juvenil. No sábado, 4, a equipe vai pegar o Lauro de Freitas, no CT Manuel Pontes Tanajura, pela última rodada da fase de grupos. Não deixe de se inscrever em nosso canal. Seu like também é muito importante. Seu like também é muito importante.